Firmes e prontos para lutar contra o mar, contra o mar, mesmo que haja tribulações, para aprender vou marchar. Firmes e prontos para lutar contra o mar, a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, com a vida vamos andar, e todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Levanta firme, ô mulher, mostra Jesus, mostra Jesus, na sua estoura, ô mulher, onde tu respireis. Levanta firme, ô mulher, mostra Jesus, mostra Jesus, na sua estoura, ô mulher, onde tu respireis. Mensagera, levanta-te, com a vida vamos andar, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, e com a vida vamos andar, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Segura, nos espera, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Segura, nos espera, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, com a vida vamos andar, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, com a vida vamos andar, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, mensagera, levanta-te, com a vida vamos andar, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor. Mensagera, levanta-te, em todo o mundo proclama a Palavra do Senhor.